A última vez que o América havia jogado aqui no estádio do Maracanã, foi para esquecer. Derrota de goleada para o Fluminense, 6 a 1. Mas dessa vez foi diferente, apesar do primeiro tempo, bastante truncado, com muitas faltas marcadas e poucas chances de gol. No segundo tempo, o América chegou a vitória, 2 a 0, gols de Da Costa e Alexandro. Veja agora como foi esta vitória do América, por 2 a 0, diante do Cardoso Moreira, que mantém o time na liderança da Série B do Campeonato Carioca. Valeu, Pozzi. O América pressionou muito até sair o gol, no primeiro minuto da segunda etapa. Bomba de Da Costa. O América voltando ao Maracanã. E no fimzinho do jogo, o Alexandro fez mais um, fechando o placar. Para a América 2, Cardoso Moreira, 0.